Música Eu amo essa sua forma de me fazer ver o seu amor Nas suas delicadezas e nos gestos tão simples Você é a minha certeza de ter encontrado O espelho que reflete a imagem da felicidade O sorriso verdadeiramente realizado Ninguém é e jamais será como você Eu fico aqui perdido em meus pensamentos Todos atentos e nenhum alento em meu peito quando transpiro você Você é como a sombra da noite Uivo de dia, gotas caindo Olhos perdidos, me perco sorrindo ao lembrar de você Não importa o tempo ou julgamentos Só a distância Em um mundo que se tornou tão pequeno Entre eu e você Por isso amo essa ideia, a ideia de sonhar Pois muito já vivia e muitas já sofria E a realidade de nada acrescentou Tive muitas decepções, frações de ilusão E no final acabei sem a chance de mudar Pois muito acreditei E no fim desacreditei E fugi para não assumir a falha de não sonhar Mas então Você em minha vida apareceu Me deixou louco, apaixonado, assim feito eu Um mineirinho aos teus pés Buscando o teu corpo todo Amar sem medidas Ah, todas essas minhas falas de amor São todas em busca de você E do teu doce néctar de desejo Você é a minha essência Te amo Sem medida Você é a minha paz interior E o maior desejo do meu corpo É ter o seu Só pra mim Te amo Mais do que tudo Tchau 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 Amém.